Jornal Diário e TV Tribuna, projeto voto não tem preço, tem consequências, ouvindo os candidatos do município de Planalto. Agora vamos ouvir Inácio José Verle e também Jaime Maximino Vian, o Jaime da farmácia, candidato a prefeito e candidato a vice-prefeito aqui do município de Planalto. Nós já ouvimos a primeira via, agora estamos na segunda e você sabe, são mais de 50 municípios que estão fazendo parte deste projeto, são mais de 5 repórteres atuando também através deste trabalho do Jornal Diário e TV Tribuna, que tem o objetivo de fortalecer a democracia, demonstrar a transparência durante as eleições municipais 2024 e oportunizar você, eleitor, receber em primeira mão essas informações com qualidade, ouvindo as propostas, as ideias de governo dos candidatos. Começamos esta entrevista com a apresentação, inicialmente aqui com o Jaime da farmácia, ele que vai se apresentar para nós, para você telespectador e também falar da sua trajetória na vida pública. Bom dia a todos, eu me chamo Jaime, o Jaime da farmácia, que todo mundo me conhece. Há 40 anos que estou em Planalto, tive três filhos, os três filhos nascidos aqui em Planalto, todos formados. E tenho muito a agradecer a vida pública de Planalto, porque eu acho que todo mundo tem que ter uma contribuição política e democrática para o próprio município, onde que fui muito bem recebido, em toda a minha trajetória de Planalto, foi muito linda. Então eu tenho contribuição política através disso. Agora aqui com o Inácio José Verle, candidato a prefeito também, para você que já conhece, ok, beleza, tudo bem, mas para quem não conhece, quem é Inácio José Verle, a sua apresentação e também pode falar da sua trajetória na vida pública. Primeiramente cumprimentar a todos, parabenizar o Jornal Tribuna, agradecer por esse espaço democrático de vocês estarem aqui conhecendo mais o Jaime e o Inácio. Falando de Inácio, meu nome é Inácio José Verle, tenho agora 53 anos, eu sou agricultor de profissão, casado com Zenaide, tenho duas filhas, a Larissa e a Letícia, né? Eu sou formado como técnico em contabilidade, sou no ensino superior formado em pedagogia, com uma pós em psicopedagogia. Por muitos anos fui presidente do Conselho Estratégico Social e também do Conselho Comunitário da Universidade da Fronteira Sul, do Campus Realeza e também da Universidade, dentro dos três estados, que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Também fui presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais por mais de oito anos, fui coordenador da SESI e também da FETRAF, fui idealizador da Cooperativa de Habitação Urbana do município de Planalto, a conhecida Copla, onde nós hoje consideramos praticamente um bairro com mais de 600 lotes e casas belíssimas que foram aí construídas na época, né? Também tenho minha atuação social dentro da Pastoral da Juventude, que comecei muito cedo e com isso a Igreja Católica também, os padres me convidaram, né? para fazer e prestar esse serviço e hoje estou há mais de 30 anos como ministro também auxiliar das comunidades junto à Igreja Católica. Tenho uma experiência pública nas esferas estadual, quanto federal também. Falando especialmente do município, eu fui diretor geral da Câmara de Vereadores entre o ano de 2011 e 2012, após isso eu fui vereador, me elegi vereador durante o período de 2013 a 2016, depois eleito prefeito também desse município de Planalto na gestão de 2017 a 2020. Eu já assessorei também junto ao Estado como assessor da deputada estadual Luciana Rafaim e atualmente, né? Nos últimos tempos, nos últimos dois anos, eu vinha trabalhando juntamente como assessor da deputada federal e presidente do nosso partido, Gleici Hoffman. Então essa é um pouco a minha trajetória e quem é o Inácio. Muito bem, ouvimos Inácio José Verle e a sua apresentação, também aqui o Jaime e o Maximino Vião, o Jaime da farmácia, também se apresentando aqui a você, telespectador do Jornal Diário e TV Tribuna. Seguimos agora falando que você já pode curtir, comentar e compartilhar, para você que ainda não fez, né? Fica livre aí durante a nossa transmissão essa sua participação também. Agora aqui com o Jaime, como se definiu a escolha dos nomes para a majoritária e os partidos que integram a coligação? É, eu sou do PSB, né? E conversando com o Inácio, né? Eu não estava assim, completado assim para ser candidato ou nada. Então, daí eu me afiliei no PSB, daí o Inácio me convidou para vice, e eu acabei topando, né? Por causa de muito tempo aí na política, sempre gostei da política, assim, só que não fui atuante, assim, nunca. Mas a escolha do nosso candidato foi através da coligação, né? Então estamos aí juntos agora. Inácio, a complementação também sobre a escolha dos nomes para a majoritária e os partidos que integram a coligação. Essa definição, como que aconteceu? É, como o Jaime falou, houve o convite, né? Mas antes disso houve um amplo debate, né? Com todos os partidos. Nós ouvimos todos, conversamos com todos os partidos para chegar-se nessa coligação. Como todos sabem, hoje o governo federal, ele é composto pela Federação Brasil da Esperança. E essa nossa Federação Brasil da Esperança, a nível nacional, ela é composta pelo partido do PT, PCdoB e OPV, certo? Sendo que aqui em Planalto nós só temos o PT, o Partido dos Trabalhadores. Então o Brasil da Esperança, aqui em Planalto, ele é representado pelo nosso partido porque não existe, né? E não temos outro partido, no caso, o PCdoB e nem o PV. E certamente nós tivemos esse amplo debate agora, como a nível nacional também, nós temos o nosso vice-presidente, o Geraldo Alckmin, nós começamos as tratativas e conversas, como o Jaime já falou, com o PSB, que é o partido do vice-presidente. E nessa ampla conversa, logo nós afinamos também essa situação, conversamos com os demais partidos, mas acabamos fechando, né? Claro que isso facilitou as coisas, porque a gente já tem esse direcionamento direto a nível federal com as ideias, né? Elas convergem muito em termos de pensamentos para o nosso município de Planalto. Então nós, eu me coloquei também a partir daí, conversamos muito com as famílias, porque todos imaginam, né? Jefferson, que é uma coisa simples de ser tomada. Ah, hoje vem dinheiro, vamos lá, os candidatos, não é assim. A gente teve que conversar muito com a família, né? Minhas filhas, minha esposa, com os familiares, nós nos reunimos, conversamos muito, não foi diferente com o Jaime, eu acompanhei um pouco, juntamente com a coligação, quando a coligação fez esse convite e colocou um dos nomes, porque nós tínhamos cinco pré-candidatos, dentro desses cinco pré-candidatos do Partido dos Trabalhadores, eu era um deles. A nível do PSB também, tinham se trazido mais nomes, três nomes, e aí a gente foi madurecendo e conversando, e aí com muita conversa com a família, a gente topou de colocar o nome à disposição, claro, com muito orgulho, né? Mas isso pela nossa trajetória, pelo conhecimento que a gente tem, eu confesso a todos, não é uma coisa simples e dá um pouco de medo também. Por que que eu digo na questão do medo, sem vergonha de dizer a ninguém? Porque a população de Planalto espera muito mais, e quando você já tem uma caminhada, quando você já tem conhecimento, você precisa fazer muito mais. E é isso que agora a nossa coligação colocou dentro desses nomes todos, né? Esse, fazer mais, e é isso, e por isso que eu agradeço muito o Jaime, confesso a todos também aqui, perante o jornal, que se não fosse ele, está colocando como empresário o nome à disposição, como um homem honrado, como aquele que conhece a questão de gestão, ele é seguro, é um homem competente, tem essa clareza também de se colocar a serviço da população, seria difícil a gente estar aceitando também. Então agradeço muito a coligação por confiar na gente, e muito mais ainda o Jaime por estar com nós, trazendo essa força da cidade, trazendo essa força do comércio, trazendo essa força da indústria, e nós, como essa formação política e também da agricultura, fazer com que, unindo todas essas forças, junto com a experiência da educação, junto com a experiência do comércio, da agricultura, e na questão política a nível estadual e federal, nós nos colocamos à disposição. Inácio, vamos falar um pouquinho mais do grupo, em específico agora dos vereadores, né? Qual a nominata de candidatos a vereadores? Olha, a nossa coligação, ela se chama Democracia, Trabalho e Transparência. Ela conta com 16 candidatos a vereador, divididos em 10 candidatos a vereadores do Partido dos Trabalhadores, que a gente diz a Federação Brasil da Esperança, porque nós precisamos seguir isso a nível nacional, estadual e municipal. Então, nós temos 10 aqui do Brasil da Esperança, que são 10 candidatos do PT, e nós temos 6 candidatos do PSB aqui, entre eles, então, eu vou nominá-los aqui em ordem alfabética, né? Para não colocar um na frente e outro atrás, né? Então, pelo Partido dos Trabalhadores, que é o Brasil da Esperança, nós temos o Adelar Schneider, que é um candidato a vereador, a Elida Resch, que é candidata a vereadora lá pelo distrito de Baragrande, o Adelar Schneider lá pelo distrito também de Centro Novo, mas claro, todos no município como um todo, a Giselda Sauer também pelo distrito aí de São Valério, a Inês Xavier, que é aqui da cidade, dos bairros, né? A Jordana também, que é do centro e também da cidade, o Paulo Milton Wildegrube, que já vai para a reeleição, que já é o nosso vereador, também mora na cidade, o professor Christian, que também mora na cidade e era diretor da escola estadual lá de Baragrande, o professor Fausto também, que é o professor e diretor da escola José de Anchieta, aqui da cidade, mais o professor Jair, que já é conhecido a nível regionalmente, ele sediou vários jogos aqui, foi secretário de esportes e também ele coordenou a ESU PAR, aqui em toda a região sudoeste, Valmor Binsfield, que também mora na região, então dentro desses candidatos do PT, nós temos dois que vão para a reeleição, que é a Giselda Sauer e o Paulo Milton. Vindo do PSB, nós temos começando pelo Aloysio Zaro, que também é do distrito de Centro Novo, conhece toda aquela região, bem como o município. Nós temos o Biro Biro, que é o nome aí de campanha, que é o Fábio Michel, que mora aqui na cidade, também já foi secretário de finanças. A Maria Libardi, que já é conhecida, ela era a esposa do nosso deputado federal, Assis do Couto, então ela já tem uma trajetória grande aí na política. A Marisa Chaida Quevedo, que mora na cidade já há muitos anos, trabalha junto às famílias e também junto a esse trabalho, junto às igrejas, como ministra. O professor Aladir, que também já é conhecido do distrito de São Valéria e nós temos o Samuel Bataioli, que é um jovem que já também transitou aí na Câmara Jovem, já tem um pouco esse conhecimento aí na política em torno disso. Então esses são os nossos nomes, a nossa nominata dessa nossa coligação. Inácio, se eleitos, quais projetos e programas pretendem colocar em prática em benefício da população e da infraestrutura do município? Muito bem, nós temos o nosso plano de governo, que foi muito pensado em diretrizes, ele tem o início dele, toda ele em diretrizes, como a gente disse, os programas e ações voltadas ao desenvolvimento do município como um todo. Dentro disso nós oferecemos um projeto político para Planalto, que ele se divide da seguinte forma, ele tem na questão dos desenvolvimentos produtivos, institucionais e também na questão comunitária. Dentro do desenvolvimento produtivo também nós temos a questão aonde que abrange a agricultura, a indústria, comércio e turismo, certo? Que é as questões e que são os nossos ramos produtivos. Então o nosso plano de governo ele trabalha isso dentro desse desenvolvimento. Na área da agricultura nós daremos aqui prioridade para todos os agricultores, mas a gente sabe que a nossa agricultura aqui no município ela é familiar, propriamente dita. Então a gente precisa priorizar isso, né? Buscaremos desenvolver aqui os programas para melhorar as condições de produção e renda de todas as famílias que moram na agricultura, que são do campo, né? Nós teremos aqui o programa de desenvolvimento da agricultura familiar também, que é o programa de produção de leite, que nós já temos conhecimento, já fizemos com custo baixo, com alta qualidade, né? Com o programa de agroindustrialização junto às comunidades, junto às propriedades, nessa agroindustrialização nós temos aqui o primeiro passo é construir uma secretaria de indústria e comércio atuante de fato, aonde que se compromete, né? Com uma firme parceria junto ao comércio local, né? Da associação comercial e as demais entidades que envolvem o comércio e a indústria como um todo. Então isso nós vamos estar fazendo e também pensando o comércio e os empreendedores. Dentro disso, na questão do comércio e empreendedores, vejam, nós iniciamos isso já lá no mandato passado, que é o quê? Que é criar uma lei de compras locais para que a gente valorize o comércio local. Isso é importante, já está acontecendo em vários municípios, inclusive em Capanema, que nós iniciamos, dialogamos muito, eles deram continuidade e na segunda gestão eles implantaram isso. Foram premiados, inclusive em Foz do Iguaçu, como o segundo município que teve maior valorização e compra do comércio local. Porque o comércio local, ele gera empregos, ele gera renda, ele gera impostos. Então não é correto você fazer uma disputa em igual com empresas que vêm de fora, com grandes ramificações, né? E redes que vêm barateando. E aí a gente precisa valorizar. Então isso nós vamos fazer. Vamos fortalecer também a sala do empreendedor. Essa sala do empreendedor nós fomos premiados durante a nossa gestão, uma vez primeiro, outra vez segundo, com um melhor atendimento do Estado do Paraná, com as micro e pequenas empresas valorizando, dando condições, orientações, ajudando a criar, né? E fazer toda a ação contábil e de prestação de conta deles. Então a gente fez isso muito bem, sempre visando em parceria também com o SEBRAE, fazendo esse trabalho junto às entidades profissionalizantes, entidades que, como a gente já falou, a associação comercial que tem aí. Aí entra o SENAR, entra a SESI, entra o SENAC, né? Que a gente possa também com isso oferecer cursos profissionalizantes, que os nossos trabalhadores também possam ir com qualidade buscar esses trabalhos, esses empregos junto ao comércio, junto à indústria, né? E vamos apoiar as feiras organizadas pelo município. Isso é uma das coisas que nós temos e sempre apoiamos. O Liquida Planalto, as feiras, a feira do município, como um todo, os feirantes aqui na praça. Então já fizemos isso, conhecemos e sabemos que temos que fazer muito mais. Dentro da área do turismo, nós vamos fazer voltar o programa de turismo rural. Nós iniciamos, a pandemia nos furtou, nós fizemos muita coisa, mas em um ano e meio. Nós conseguimos trabalhar somente dois anos praticamente, o primeiro de três a seis meses é organizar a casa. Depois a gente começou a trabalhar. Porém, logo em seguida, a pandemia nos furtou, nos tirou o direito de trabalhar com a população de dois anos. Não tinha gente na rua, não podia ir gente na rua, não podia fazer reuniões, não podiam fazer licitações presenciais, a justiça proibiu, não podia mais se reunir mais do que três, quatro pessoas. Então aquilo nos tirou e aí fecha a estrada, fecha aqui e ministério em cima, promotor. Aí vinha toda a questão jurídica. Então foi difícil esses anos, eu confesso a vocês. Mas nós temos muita coisa a fazer. Importante esse programa de turismo, para que a gente valorize os produtos locais, a nossa comida, o gosto de Planalto, os sabores de Planalto e valorizar as nossas propriedades tão belíssimas que a gente tem. Dentro do desenvolvimento institucional, aqui eu peço perdão, a gente vai passando, porque o programa de governo nosso, ele tem 40 páginas. Então aqui a gente vai dar uma pincelada somente em algumas questões aqui, para o Jornal Tribuna. Mas eu peço que todos vão ler o nosso plano de governo, nós estamos colocando dentro do nosso site, da campanha, as nossas diretrizes. Cada dia a gente vai estar postando uma para vocês. Mas aqui dentro da questão do desenvolvimento institucional, a nossa proposta de governo, ele foca na gestão participativa. Quando assumimos a administração municipal, nós vamos, e quando nós assumirmos novamente, nós vamos fazer toda a população e trazer ela para dentro para discutir as políticas. Porque além daquilo que nós elencamos no nosso plano de governo, ele não é pronto e concretizado. Nós precisamos fazer com que a população possa ir nos colocando aquilo que também é necessário. Então por isso que a gente nunca pode dizer que o nosso programa de governo, ele está totalmente pronto. Não, porque nós temos que ouvir. Todo dia tem novas necessidades que vão aparecendo, seja no comércio, na agricultura, na juventude, com as mulheres, com a saúde. Então isso nós vamos estar fazendo. Então essa participação popular é importante. O desenvolvimento institucional também, ele vai fazer a comunidade e trazer a comunidade para discutir as ações junto com a gente. Isso que nós queremos fazer. E aí o primeiro passo é estruturar o Conselho Municipal de Desenvolvimento. Esse Conselho Municipal de Desenvolvimento, ele traz as pessoas do comércio, da indústria, da agricultura, das entidades, e vai pensar o desenvolvimento. Isso nós temos que reestabelecer, iniciamos também já na nossa gestão, porque é importante. Não precisa vocês pensar que o prefeito e o vice-prefeito Jaime vão ter soluções para tudo e vão achar que eles somente vão desenvolver as ações sozinhas. Não, cada cidadão, ele não pode se privar somente com o voto. Ele tem que saber que a questão política se faz em todos os quatro anos e não somente na hora de votar. Então é isso que nós queremos fazer a população entender. E para isso o Conselho de Desenvolvimento é extremamente necessário. Com isso nós também temos o desenvolvimento comunitário, que vai além disso, a exemplo das associações dos agricultores, os moradores, as organizações comunitárias, as questões das igrejas, os clubes de mães, de damas, a terceira idade, as organizações de classe, as categorias como um todo. Nós precisamos fortalecer e capacitar essas organizações, porque é ali que se debate aquilo que está se passando no bairro. Ali que se debate o que precisa buscar de inovações para a comunidade X ou Y. Então é isso que nós queremos fortalecer. E aqui demos uma pincelada, como eu falei, macro, assim, grandiosa no nosso plano de governo. Mas como eu já falei, aqui contempla as diretrizes, nós dividimos em 15 diretrizes. E aí vocês vão poder ter acesso lá. E não tem como nós detalhar aqui em 40 minutos todo o nosso programa de governo. Mas eu quero dizer para vocês que essas 15 diretrizes, a primeira é a agricultura, porque nós temos um município totalmente agrícola. Aí nós temos a diretriz da ação social, da assistência social, que a gente precisa tanto fazer para aqueles que mais necessitam, para aqueles que passam fome, as pessoas carentes, o povo pobre. Então a gente tem que dar uma atenção toda especial para eles. E é isso que nós vamos estar fazendo. Na cultura, mais ainda, todos os nossos eventos culturais, a questão da educação, o esporte, o urbanismo. Aí nós temos a diretriz das mulheres, os idosos. Dividimos também a questão da segurança pública. Nós colocamos todas as câmeras de monitoramento nas entradas, no meio, nas saídas do nosso município. Isso é muito importante, porque se acontecer algum delito dentro da nossa cidade, nós vamos monitorar, nós vamos saber quem passou ali, como que foi, que hora aconteceu, que veículo que era, que cor que era. Isso sim traz garantias de tranquilidade, segurança. Isso atrai moradores. Diz assim, uma cidade bonita, segura, boa de se morar. Já fizemos e precisamos aprimorar isso com a polícia militar e com os demais. Também nós temos a questão dos serviços rodoviários. Muita coisa colocamos nas diretrizes. Na questão meio ambiente, vocês sabem o que o clima está causando hoje? Quanta catástrofe, quanta coisa. Então, nós precisamos sim trabalhar, educar a nossa população, respeitar as questões ambientais e fazer com que os nossos serviços públicos também a respeitem. Como que nós vamos cobrar dos outros se nós mesmos não estamos a respeitando? Então, isso nós precisamos com muita seriedade. A indústria de comércio e turismo especial, dentro do nosso trabalho, temos que fazer o planejamento. Precisamos sempre estar planejando. A questão das finanças e a questão da saúde. A saúde é primordial. A gente, onde estamos passando, né, Jaime? Quantos falam, Inácio e Jaime? A agricultura não precisa muita coisa também. Ela quer uma saúde boa. Precisamos de estrada, precisamos de acessibilidade. Claro que precisamos gerar emprego para os nossos filhos, precisamos diversificar também. Show! É isso que precisamos. E nós não viramos as costas para o município de Planalto. Depois que nós perdemos a eleição, agradeço muito. Eu sempre digo, a eleição não se perde. A eleição a gente somente não se elege. Mas eu agradeço muito os votos que nós tivemos no passado. E agora o Jaime vem. Inácio, equipe nova. Precisamos melhorar isso, aquilo. Eu só vou se nós mudarmos aqui. Esses e esses não podem mais estar junto. Ok? Obrigado, Jaime. É isso que nós vamos fazer. E de agora para frente, vamos lá. Temos muito a fazer. Ouvimos um resumo dos projetos e programas que são pretendidos aí pela dupla, né? Pelo Inácio José Verde e também pelo Jaime da Farmácia a ser colocado em prática se eleitos para a população, em benefício da população aqui do município de Planalto e também pensando na infraestrutura do município. Seguimos aqui dizendo a você que estamos ouvindo os outros candidatos do município de Planalto e nesta via agora nós perseguimos com a próxima pergunta, direcionando a parte de recursos. A busca por recursos. Quais serão os recursos buscados com prioridade junto ao governo estadual e também ao governo federal? Boa pergunta. É bom esses momentos para a gente poder esclarecer. Assim, primeiramente é efetivar aqui o banco de projetos. Nós precisamos fazer o banco de projetos que seja coerente e eficiente. Isso é uma das coisas que a gente precisa ter. Iniciamos lá também, que nem eu digo, fomos furtados aí pela pandemia de a gente dar continuação. E outra coisa, bom que se diga, a polarização política. Vocês lembram a caça aos PT e eu sou do Partido dos Trabalhadores, não precisam negar isso a ninguém. O Jaime é do PSB. Aí nós temos toda aquela polarização de caça daqui, Bolsonaro de lá, Lula daqui. Gente, primeira coisa, nós temos que saber que tudo que é muito colocado na briga ou com o ódio ou até mesmo um fanatismo, não constrói. Não constrói. Então nós precisamos fazer a política com o coração. Nós precisamos de fato saber que nós temos que debater ideias, temos que debater projetos. Nós não estamos aqui debatendo a questão daquele ou desse que é melhor. Não. Nós estamos colocando o nosso nome à disposição, o nome do Inácio, o nome do Jaime, para fazer o melhor para Planalto. Então, debater ideias, projetos, como o nosso plano de governo que está aqui e o melhor plano de governo, depois a população ajudar, colocar isso em prática. Então, isso que nós estamos discutindo. Ou seja, nós precisamos de projetos bons. Claro que nós, com isso, não podemos parar de sonhar. Nós temos que ser sonhadores. Olhe os melhores empresários, olhe os melhores agricultores, olhe as melhores pessoas, são aquelas que sonham, que têm sonho. E nós não podemos roubar o direito das pessoas sonharem. E claro, projetos aqui em Planalto, como o projeto de habitação social, vamos buscar, porque com o recurso próprio nós não vamos conseguir fazer habitação para todos. Vamos atrás no governo do Estado, a nível federal. A questão de asfalto para as estradas rurais. Veja que dado importante, né, Jaime? Nós estávamos comentando isso ontem. Aonde nós fizemos asfalto no nosso município. Olha que nós fizemos muito asfalto. As casas aumentaram. Os moradores, o pai disse, filho, por que você vai na cidade? Nós temos asfalto até aqui, passando na nossa propriedade. Constrói a casa aqui do lado. Vamos construir uma família, vamos diversificar. Então aumentou. Então por isso que nós vamos fazer asfalto nas estradas rurais, também na questão urbana. Isso é prioridade. Ah, Inácio, mas agora você falou bobagem. Como é que com o recurso próprio você vai fazer? Aí nós vamos buscar, é isso que a gente vai buscar fora. Ginásio de esporte para a escola Solange Bueno. As crianças não têm aonde praticar o esporte. Ah, desenvolver a sua cultura, que é tão importante para a educação. Uma escola de ensino integral merece. Vamos lá, vamos buscar esses recursos lá fora. Uma rua coberta para os nossos feirantes, mas também para o lazer. Não precisa ser uma rua, mas um espaço para a cultura, para que os feirantes possam ir lá com qualidade. E olha que coisa bonita foi. Nós tínhamos 16 com uma diversidade de produtos oferecendo aos nossos munícipes. Como que está hoje? Vocês estão vendo? Isso é desenvolvimento, isso é bem-estar, isso é se sentir pertença a um município bonito, belo, que é o que nós queremos resgatar. Construção de uma mini creche na área industrial. É um sonho. A nossa área industrial está bonita, fizemos ela crescer. Muitas mães de família dizem, prefeito, se nós tivéssemos uma mini creche próxima à área industrial, facilita muita coisa, agiliza. Vamos buscar recurso para isso, fazer as parcerias que precisam. A construção do lago municipal. Gente, a nossa cidade está bonita, o lago está aí, precisamos buscar condição. Por que não? Isso são coisas que a gente vai atrás, certo? O parque de exposições, nós precisamos dar condição para, de fato, nós termos um local apropriado para nós fazermos a nossa exposição, que nós temos sempre combinando com o Capanema. Esse ano tem a Feira do Melado lá, no ano que vem nós temos a nossa. Então, a gente precisa um espaço, construir isso adequadamente, né? Aquisição de máquinas e equipamentos para o setor rodoviário, que a gente precisa renovar sempre o parque de máquinas. Mas nem sempre a gente consegue comprar uma moto niveladora, uma carregadeira, uma reta escavadeira hidráulica, somente com os recursos próprios do município. Porque se nós tivemos, no ano passado, 68 milhões, que foi o nosso orçamento, esse ano, 80 milhões, só com aquilo que sobra, nós não conseguimos fazer tudo isso. E aí nós temos que buscar esse extraordinário. É ali que nós queremos fazer a diferença. A política está presente em nossas vidas, em meio à sociedade inserida ontem, hoje, e sempre estará fazendo parte das nossas vidas. Mas, Inácio, não podemos levar tudo ao extremo, como você citou no início da sua fala, ao ponto de chegar a tornar a política algo chato ou motivo de brigas. Exatamente. Se uma coisa nós temos que parar de falar erroneamente, é falar mal da política. A política é uma coisa sagrada. E a política está em tudo. A política da família, a política da empresa, a política da igreja, a política do município. Se nós temos que falar mal de alguma coisa, vamos falar mal dos políticos, que não fazem a coisa correta. Dos políticos que fazem e usam a política para fazer politicagem, que é uma coisa diferente. Então, ah, eu não gosto de ouvir de política. Não. Você precisa da saúde? Você precisa da educação? Você reclama que não tem um ponto de ônibus para o seu filho ir adequadamente na escola? É política. Passa pela política. Então, nós precisamos fazer com que isso aconteça de fato. E a gente ter a grandiosidade, certo? De não partidariamente, dentro de tudo, levar o partido. Mas a política está envolvida em tudo. E por isso, esses espaços democráticos para a gente estar aqui debatendo com vocês. Agora, aqui com o candidato a vice-prefeito, Jaime, como deverá ser o papel do vice-prefeito na administração municipal? É, eu até, antes de começar a falar em política no início da nossa caminhada, até conversei muito com o Inácio sobre a minha atuação. Não serei um cara só para ser vice. Eu queria, eu quero contribuir o máximo possível, fazer acontecer as coisas e fiscalizar. Eu sou um, e vou pegar no pé do Inácio, ele pode pegar no meu, se eu não estou fazendo algumas coisas certas. Isso aí eu quero fazer o máximo, participando com o Inácio, sempre. E até o fim da nossa mandato. Passamos mais de 30 minutos de entrevista, ainda temos algumas perguntas pela frente. Já agradecendo de antemão a você que está acompanhando essa transmissão aqui do município de Planalto, você ouvinte, telespectador, que acompanha o Jornal Diário, TV Tribuna e o trabalho em mais de 50 municípios do Sudoeste, do Paraná e Extremo Oeste de Santa Catarina. Para a próxima pergunta agora, aqui com o Inácio, como pretendem montar a equipe de governo? Olha, isso é uma das situações que sempre a gente deixa bem claro. Eu e o Jaime conversamos muito, agradeço, como sempre, por ele estar do meu lado, dando essa força. Como eu já falei, se não fosse por ele, também não estaria aqui, porque a gente precisa sempre de pessoas competentes que já mostraram resultado, que já fizeram, que têm uma história. E que bom, obrigado, Jaime, por estar aqui. A gente trocou ideias. Primeiro, nós não temos compromisso com ninguém. Certo? Não temos rabo preso para dizer assim, não, é obrigado vocês trazer esse ou aquele para dentro. Isso nós já deixamos bem claro, né, Jaime? Não temos esse compromisso. E é uma política limpa, saudável, porque, primeiro, para a gente pensar isso, nós temos que vencer as eleições. E vencer as eleições, como eu já falei, primeiro, você tem que olhar o ganho político, que vai além de só ganhar a eleição. O ganho político é você ter um grupo que sempre olha o município de Planalto, certo? Que sempre esteja lá pensando, que não pense cargos, mas que possa se colocar à disposição, nos cargos, para desenvolver as ações dentro do município. Isso é importante. E isso é pedagógico. Claro que, para isso, quem trabalha lá tem que receber bem. Porque muitos falam, ah, mas o secretário, olha o que recebe, não faz nada. E, às vezes, a população não sabe que, às vezes, ele recebe pouco também. É exigido muito, de manhã, de tarde, de noite, porque são dedicações exclusivas que eles devem ter para a gestão do município. Prefeito, mesma coisa. Ele tem que ter dedicação exclusiva. É dia e noite trabalhando em prol do município. Então, nós conversamos muito, tranquilamente. E, sim, o que nós conversamos é que nós precisamos pensar ao máximo de colocar pessoas técnicas que realmente conhecem toda a matéria. Quando eu falo toda a matéria, dá aquela pasta. Ou seja, a pasta que ele vai desenvolver é depositaremos confiança nele. Porém, ele tem que ter conhecimento naquela área. Seja na saúde, seja na agricultura, seja no planejamento, indústria e comércio. Aqui nós vamos, pensamos muito, e dentro do nosso plano de governo, a gente também já desenhou a forma que nós vamos estar trazendo essa nossa gestão. e vamos transformar essa nossa administração que vem sendo feita hoje por muitos anos dentro do município. E a gente sabe que nós temos que fazer com que já as secretarias são compostas, muitas vezes, por pessoas só políticas. Não vou dizer que nós não vamos colocar os políticos e pessoas políticas lá. Não podemos entrar nessa mentira. Nós temos que ser grande o suficiente de também dizer que quem é companheiro, que está ajudando, que está ali, ele também tem que ser valorizado. Mas o Jaime me cobra muito isso. Ele em um mês, dois meses, não deu resposta, nós vamos buscar outro. A gente precisa buscar outro. Nós temos que ter essa grandeza, não cometer os mesmos erros que acontecem nas administrações. E aí o Jaime me cobrou muito isso. E ele sabe disso, porque ele tem experiência de longos anos no comércio e ele sabe muitas vezes quando ele traz um funcionário e ele não dá resposta, não está atendendo bem, as pessoas saem reclamando, vem com ele conversar, mas então, isso a gente precisa ter a grandeza de fazer. Muitas vezes, a gente precisa também passar por pessoas políticas para ir acertando. Então, a gente precisa errar o menos possível. A gente fala, é, às vezes você tenta que aquela pessoa não deu. Claro que nem sempre você acredita, está lá, ainda mais quem vai a primeira vez, a gente achar que seria o melhor e quando a gente vê, não acertou. Então, a gente já pede, às vezes, desculpas nisso, mas conversamos bastante para a gente tentar acertar. Certo? Porque a gente trabalha com pessoas e as pessoas eram. E as pessoas, às vezes, nos enganam também. As pessoas, às vezes, fazem com que, usam daquele meio para benefício próprio. E isso a gente vai sempre cortar e tentar cortar isso pela raiz. Na questão do nosso desenvolvimento aqui, eu anotei algumas coisas dentro daquilo que a gente fez, queremos que as secretarias e departamentos sejam geridos aqui por secretários e diretores que saibam coordenar e desenvolver as ações. Quais as ações? Primeiro, do nosso plano de governo. Segundo, das necessidades, claro, do povo, porque o nosso plano de governo está ligado com o povo, está ligado com aquilo que é necessário. Então, isso nós temos que sempre fazer. E os programas e projetos que estão contidos nesse plano de governo, nós vamos fazer, sim, que a população conheça e possa ajudar os secretários, ajudar os diretores de departamento que isso se realize com qualidade. Porque, como eu já disse, não é sozinho. Nós fizemos e o município se faz com gente, com a população, com os servidores, com todos aqueles que trabalham, certo? diretamente e indiretamente à nossa comunidade planaltina. O projeto voto não tem preço, tem consequências. Estamos ouvindo os candidatos ao Executivo Municipal do município de Planalto. E agora, vamos levar o assunto ao Legislativo. Como será o relacionamento com a Câmara Municipal de Vereadores, Inácio? Olha, nós temos, assim, já um conhecimento com o Legislativo. já fui diretor da Câmara, certo? Já fui vereador também, já fui prefeito. Então, primeiramente, uma questão ideal para um prefeito, ele sempre diz, é quando ele tem maioria da sua composição, do seu lado. Claro, é bom, é ótimo. Eu fiz a gestão passada com sete vereadoras contra, da oposição, chamados assim, dois vereadores que nós elegemos. É difícil trabalhar, é difícil trabalhar quando os vereadores não olham para a população. Como aconteceu no passado, não pode mais acontecer. Confesso a vocês que, primeira vez na história de Planalto, os vereadores não devolveram o recurso que é repassado por os vereadores. A gente passa na íntegra todo o valor, seis por cento que é de direito deles, e eles gastam lá 2,5, 2,7, 2,3 desse valor. Chega ao final do ano, é devolvido obrigatoriamente com a lei para os cofres do município para que a gente reverta isso em projetos da população. Pois eles não devolveram o recurso. Com isso, nós podia ter feito muito mais asfalto, desenvolver muito mais ações. Entende? Isso, achando que vai prejudicar o Inácio como prefeito, não, eles não prejudicaram o Inácio, eles prejudicaram a população, certo? Então, nós queremos sempre trabalhar com os vereadores de uma forma bem transparente, ouvindo eles, colocando os projetos em votação, sendo sinceros, e por isso nós pedimos, votem também nos vereadores, né, Jaime, da nossa coligação, os vereadores que estão ali junto à coligação, democracia, trabalho e transparência, para que esses nossos vereadores também possam ser o braço forte representando lá, trazendo os problemas, ajudando a resolver os problemas lá nas comunidades, no seu bairro, no município, e não só no local onde eles moram, porque cada vereador, ele não é vereador só do seu bairro, só da sua comunidade, ele é vereador do município, então ele tem que andar, tem que percorrer, fiscalizar o município como um todo, então a nossa gestão, ela é uma gestão de participação, e os vereadores também vão ter a sua participação, porque é eles que vão eleger de fato as leis, ou seja, legislar, eles que vão aprovar as leis junto à Câmara de Vereadores, então com certeza vai ser sempre de amplo debate com os vereadores, porque a gente conhece como é importante e saber explicar os projetos quando entra lá, quando eles vão, projetos em regime de urgência, porque às vezes chegam projetos que são de extraordinários, de recursos que vêm, que nós temos que aprovar eles rapidamente para não perder os prazos, para não perder os recursos, então sempre dialogar, explicar, fazer essa relação, trazer próximos da gente, pode contar que a gente já fez isso, enfrentamos com maioria, mas eu peço a você cidadão, vocês já conheceram e souberam como a gente administrou com maioria contra, então vote na nossa coligação também, isso muito nos ajuda. Aqui falamos sobre o relacionamento com os vereadores e agora vamos falar com você munícipe, população. Inácio, como será a participação da população no governo e também como vocês pretendem atender o munícipe? Olha Jefferson, aqui o nome da nossa coligação, já falei muito aqui, mas eu quero começar por isso, certo? Não foi escolhido por acaso o nome da nossa coligação, que uma vez que a nossa proposta de governo ela é baseada na democracia, trabalho e transparência. Então, como que vai ser a participação da população, de você cidadão planaltino? Muito democrático, de ouvir, de dialogar e nós estamos num país democrático e como é bom, graças a isso nós estamos aqui junto ao TV e ao Jornal Tribuna que eu agradeço vocês por essa oportunidade, graças a isso nós não precisamos ter medo que bombas ou drones estão largando bombas em cima de nós aqui, a gente se esconder para discutir política, contra esse ou contra aquele, que bom isso, mas isso, a democracia não veio de graça, nós temos que sempre estar lutando e cada vez mais tornando isso democrático. também o trabalho porque é pelo trabalho da nossa população que nós geramos as divisas, geramos os nossos impostos e por isso que a população também nos cobra porque ela diz assim eu recolho o meu imposto eu tenho o meu direito também de cobrar claro, tenho o direito de cobrar é isso, então o trabalho nos dignifica mas também vai além disso porque tem o trabalho público, tem o trabalho da saúde, tem o trabalho da indústria, do comércio e se nós que somos cristãos pegarmos lá em segundo São Paulo ele escreve lá Tessolonicenses lá antigamente se tu pega lá no capítulo 3 versículo 10 diz bem claro lá também diz assim quem não quer trabalhar também não pode comer ou seja ele coloca bem claro o seguinte quem não quer trabalhar ele não está dizendo quem não pode ou quem tem dificuldade esses nós temos que ajudar esse tem ação social esse nós temos as famílias os filhos os pais quando estão os idosos mas quem não quer trabalhar por não querer esse não merece nem comer a gente tem que dizer isso porque a nossa população ela precisa saber que é o trabalho que nos dignifica é o trabalho que faz mover a roda de tudo certo não precisamos e não devemos ser escravos não devemos ter trabalhos análogos isso também tem que ser respeitado e por isso vem a transparência a transparência ela vai além somente de nós mostrarmos onde os gastos são feitos ela vai além de mostrarmos somente a questão dos recursos que vem de fora a transparência ela precisa ser dita para que nós possamos fazer com que a política seja vista com um olhar diferente para que o cidadão sinta orgulho de fazer e estar na política sinta orgulho de morar naquele local e dizer hoje nós vamos fazer primeiro o atendimento à saúde com o pouco recurso que nós temos hoje nós vamos fazer primeiro essa rua que é principal que deve ser feita porque ela é necessária nesse primeiro momento e depois quando vamos conseguindo os demais recursos vamos fazendo o além isso é importante por isso a transparência e aí convidar você que está no seu lar olha o nosso plano de governo e lá vocês vão encontrar todas essas propostas que busca envolver a população junto à administração nós detalhamos isso no nosso plano de governo nós temos um capítulo voltado para a gestão participativa certo vamos buscar fortalecer os conselhos municipais trazer a população para participar ativamente das audiências públicas de prestação de contas e assim nos ajudar a desenvolver políticas públicas de interesse da sua comunidade da sua população o trabalho do projeto voto não tem preço tem consequências que vem sendo desenvolvido desde o ano de 2008 visa fortalecer a democracia e também a transparência durante as eleições municipais 2024 como também feita nas demais agora aqui prosseguimos falando sobre a imprensa como entende o papel da imprensa no poder público que bom já vem dizendo isso né primeiramente já está bem claro que nós vamos fazer uma gestão democrática e a imprensa não se fala e não se faz sem democracia né acreditamos que a liberdade da imprensa ela é fundamental já que ela ajuda a promover a questão de mudanças políticas ela ajuda a promover as questões sociais trazendo justamente a transparência né ao conhecimento de todos veja como isso é importante veja que é bom ter esses espaços da política eu nunca quero ouvir política mas como é bom porque isso nos clareia né e aí por isso que eu sempre falo a política ela tem que ser pedagógica porque antes de tudo nós não estamos aqui buscando só ser eleito nós estamos buscando dar um norte um direcionamento numa política limpa saudável que é aquilo que todos os políticos devem fazer né sempre tivemos uma relação bem saudável né com todos os órgãos de imprensa durante o nosso mandato pois a gente entende que a imprensa que os jornais é um elo que liga o gestor público com as pessoas com as comunidades graças a isso quantos milhares de pessoas vão poder nos ouvir então essa ligação direta é o papel da imprensa que nós temos através da produção de informações né que são de interesse da sociedade né a sociedade tem que saber o que aconteceu a população tem que saber o que aconteceu com o dinheiro do fundão a população tem que saber o que aconteceu com as verbas que veio no cartão do SUS a população tem que saber o que aconteceu com o cartão comida boa a população precisa saber o que aconteceu com as bolsas a bolsa família as cestas básicas mas também tem que saber os grandes volumes de recursos o que aconteceu né e aí claro através da produção de informação que são de interesse social bem como os chamamentos os chamamentos públicos há de ser dito que sempre vão estar trazendo junto aos seus editais para que a gente também possa contratar abertamente claramente as mesmas imprensas que vão prestar serviços para a nossa população isso nós temos que fazer sempre com grande transparência porque nós precisamos publicar os atos legais mas para isso também a gente precisa sempre transparentemente colocar os chamamentos os editais bem claros para que toda a imprensa tenha o mesmo direito e possa participar igualmente para desenvolver aquilo que vocês já fazem belamente Jornal Diário TV Tribuna projeto voto não tem preço tem consequências agora se encaminhando para a reta final da nossa entrevista partimos para a parte dos agradecimentos inicialmente aqui com o Jaime da farmácia quais são eles quais são os agradecimentos que gostaria de fazer aqui neste momento eu agradeço ao Jornal Tribuna pela oportunidade de nós expor um pouco dos nossos programas mas eu eu quero que a população de Planalto dê um voto de confiança para nós que nós vamos fazer o bem pelo município não temos aqui por elo de de interesse eu não preciso de de política nem o Inácio nós temos nossa profissão mas eu agradeço se o povo tiver um pouco de consciência e dê um voto de confiança para nós que nós vamos fazer o bem pelo município voto de 13 Inácio quais agradecimentos gostaria de fazer claro primeiramente eu sempre gostaria e gosto né primeiramente de agradecer a Deus né porque a Deus que nos dá essa oportunidade de estar aqui vivendo esse momento né com o dom da vida que ele nos dá esse sopro e é graças a ele que estamos aqui então primeiramente a Deus claro que a você também né pela oportunidade que vocês nos dão pelo jornal tribuna de estar aqui foi muito bom poder participar dessa entrevista confesso a vocês às vezes a gente se empolga se emociona coloca aquilo que é um momento né Inácio especial poder falar com a comunidade aqui de Planalto momento especial já vivido em momentos anteriores e agora de novo tendo a oportunidade de ter colocado o nome de Inácio e Jaime à disposição e podendo falar com a comunidade das suas propostas das suas ideias para o futuro para o futuro do município de Planalto exatamente desculpe mas a gente revive tanta coisa quem já foi né e é de coração que a gente está aqui né gostaríamos de aproveitar oportunidade para agradecer a recepção que a gente tem em todas as casas que a gente vai né podermos conversar né até mesmo durante a nossa campanha todos os que receberam a gente eles estão recebendo muito bem eles sabem da dificuldade que nós tivemos antes durante o nosso mandato a pandemia né agradeço a coligação né democracia trabalho e transparência por nos ter convidado para estar aqui com muito orgulho não quero envergonhar ninguém juntamente com o Jaime agradeço muito os vereadores né que estão junto na nossa coligação do partido dos trabalhadores do partido do PSB a nossa coordenação de campanha obrigado por né vocês eu sei que o dão de vocês o suporte de vocês é muito necessário durante esse momento porque a gente sai em campanha vocês têm que pensar o material de campanha vocês têm que pensar né a rádio a comunicação então obrigado a todo esse grupo que está aí por trás de toda essa campanha enfim a todos que nos acompanham através dessa rede social e desse canal também obrigado vamos em frente conte conosco isso que o Jaime falou queremos não envergonhar vocês e desculpe mesmo porque às vezes quem está aí na luta sabe que não é uma decisão fácil e a gente sabe que o medo sempre dá essa tremedeira também porque quando a gente chegar lá né Jaime nós vamos ter que fazer mais e isso dá medo também não adianta esconder para ninguém nós somos humanos e precisamos ter isso muito forte com a nossa sociedade essa ligação porque nós sozinhos não fizemos nada é o que eu ia falar agora somos seres humanos estamos propensos a ter sentimentos diferentes como emoções enfim tudo isso pode vir à tona principalmente durante uma transmissão né que aqui estão candidatos falando com seus eleitores então a oportunidade é dada para se expressar de forma espontânea que é isso que está acontecendo aqui nesta entrevista também agora vamos para a última pergunta inicialmente aqui com o Jaime e na sequência o Inácio complementa por que votar nesta coligação em 6 de outubro próximo a coligação nossa é para a escolha de Inácio foi para pelo bem do município nós queremos uma união de todos sem brigas sem nada né então não tem para que outra né então o nosso lema é só é trabalho né experiência que tem em administração então fazer tudo ao bem nada mais do que administração pública né fazer forte a administração agora aqui com o Inácio já se recompôs tudo certo tudo ok pronto para falar para o munícipe aqui também o motivo do por que votar nesta coligação em 6 de outubro olha vou resumir numa palavra simples é simples nós deixamos livre democrático mas por que que eu uso essa palavra de simples estamos certo que dentro dos três das três candidaturas a única que tem uma proposta concreta para o município e para o nosso município né o nosso plano de governo ele é pensado ele é planejado ele é construído junto com as nossas lideranças com os nossos professores com os nossos agricultores com o comércio que nem eu sempre disse sempre depois de cada diretriz nós colocamos bem claro que isso é questão democrática e vai sempre estar em construção não é uma coisa pronta e dada né é e outra eu já fui prefeito de Planalto é e eu consegui aqui desenvolver inúmeros projetos dos mais diversos na área da saúde a indústria no comércio que vocês sabem muito bem como que estava a nossa associação comercial trabalhando junto com a secretaria de indústria e comércio que nós retomamos a questão do turismo a agricultura a pecuária a questão das obras nas escolas né que é a educação na ação social o meio ambiente o esporte a cultura na infraestrutura na infraestrutura urbana e olhar que tivemos falar tudo isso e olhar que tivemos um pouquinho mais de um ano e meio só para trabalhar eu confesso para vocês em ordem e no final ainda tivemos a pandemia dois anos que nos roubaram do mandato passado que nós tivemos então eu digo isso com emoção porque só nós vivemos na pele esse momento e ainda mais no nosso município com sete vereadores contra com muitos que viraram as costas para nós que nós nunca vamos fazer isso vocês não viram o Inácio virando as costas agora no mandato da Gleice trabalhando para os municípios em resposta a isso nós trouxemos só para os sete municípios da fronteira aqui no Cifra 23 milhões da Itaipu trouxemos muito mais recursos na Itaipu mais que energia recursos para a saúde os três mais médicos então isso nós não viramos e jamais vamos virar as costas porque além da política eu lembro muito bem que o Caíto sempre falava isso ele falava porque o primeiro voto do meu pai eles foram para o Caíto foi um primeiro deputado aqui no município de Planalto antes de tudo amigos porque a política a campanha passa o mandato meu passou o mandato do Boni está passando está chegando ao final e a eleição também já está chegando ao final mas antes de tudo isso a amizade prevalece nós temos que continuar lutando por essa igualdade com política de coração sem ódio sem fanatismo de partidos seja de qual for certo? cada um tem que ter o seu partido para fazer a disputa nós estamos colocando nosso nome à disposição com um partido que eu tenho história claro que sim dizer que tudo é certo que tem coisas que eu só acho maravilhoso lá com o Lula não tem coisas erradas também é isso que nós temos que saber e debater como do outro lado então a verdade não está todo o nosso lado muito menos todo do outro lado também então a gente tem que confrontar as partes das verdades para dar um passo além caminhar mais para frente e é isso que nós queremos fazer então por isso vocês estão olhando para o Inácio que às vezes se emociona aqui e eu sei que o Jaime também ele está aí na campanha sempre ele fala mas eu não sei muito falar né Jaime eu não tenho esse traquejo aí diante da mídia diante né dos microfones porque também não é uma experiência né é fácil a gente precisa com o tempo com a experiência vai vai conhecendo a população e a gente vai desenvolvendo isso também né e todo toda a equipe né fará muito mais por Planalto por isso né a gente faz e vai fazer acontecer preciso do apoio da população agora tudo isso não adianta se nós não chegarmos lá se nós não tivermos a maioria dos votos mas fique tranquilo vote consciente a gente sempre fala ah se vier pesquisa né vote fala que é deles não tem problema nenhum se é pra deixar vocês tranquilos se vier pesquisa fala deles eu não vou perseguir ninguém eu não preciso marcar a casa de quem é de um ou de outro então assim se vier alguém pesquisando fala que é deles o que você precisa é conscientemente botar o dedo na consciência depois é e com grandeza digite o 13 que nós estamos aqui de coração aberto pra fazer a diferença pro município de Planalto ter e também dar medo e queremos que vocês de fato depois digam que vocês tem orgulho de ter um prefeito e um vice trabalhadores que vão em busca daquilo que o município de fato precisa então tranquilamente por isso que eu disse muito simples vá lá na urna digite 13 pra que Inácio e Jaime faça a diferença no município de Planalto e muito obrigado a vocês e por essa oportunidade com gratidão a Deus e também aqui a receptividade de Inácio e Jaime durante essa entrevista aqui muito bem organizado o espaço o comitê nós vamos chegando ao final dessa transmissão aqui ouvimos desta forma os candidatos Inácio José Verle candidato a prefeito e Jaime Maximinu Vian o Jaime da farmácia candidato a vice-prefeito aqui do município de Planalto esta dupla juntamente a sua equipe e a coligação agradecemos a você também que está aí do outro lado acompanhando que é o motivo é você quem decide lá em 6 de outubro quem será os próximos candidatos que estarão lá junto à administração municipal da prefeitura de Planalto então prefeito e vice-prefeito também a reportagem é de Jefferson Nardi a cinegrafia de Leandro Cauê Machado e a coordenação e a direção deste projeto é de Sérgio Kohlenberg até a próxima